O que você acha do valor das aposentadorias? Ah, vixi! Pra passar fome. Eu tenho 53 anos de feitura de São Paulo. Ganho 1.070 reais. Não dá nem pra você tomar um sorvete. Quem construiu o país são os aposentados. Tudo que tem aqui é feito pelos aposentados. E a população tem que ter consciência que eles também vão envelhecer. São marginalizados, principalmente na parte médica. O pau pra comprar remédio tem que rebolar. Por que que o aposentado que trabalhou, deu sangue, vem essa mexeria? Isso é um assalto que o governo vem fazendo. Eu luto pela vinculação dos benefícios dos aposentados ao aumento do salário mínimo. Esse direito foi retirado pelo Fernando Henrique. E o PT manteve essa maldade. Isso tem que terminar. Eu sou Luciana Genro, candidata à presidência. Conto com você. Muito obrigada. Pessoal.